Está sendo realizado na Praça dos Pironeiros do Centro de Governador Valadares o Circuito da Água da Bacia do Rio Doce. O evento mostra a recuperação florestal que está em andamento no município e o resultado da obra de captação de água do Rio Corrente. Em uma das tendas, alunos de uma escola estadual da cidade participavam do momento teatral sobre a preservação do meio ambiente. Outra turma fez um tour virtual e conheceu como serão as obras da nova captação de água e reestruturação florestal. A Lívia, do sétimo ano, fez o percurso. É maravilhoso, parece que você está vendo tudo de um helicóptero. É um 360, é maravilhoso. A gente tem que preservar mais a natureza, parar de jogar lixo no chão. Os visitantes também podem conferir uma tenda com mudas que serão utilizadas no reflorestamento ambiental. Nesta outra tenda, uma mini-ETA, estação de tratamento de esgoto. O equipamento, com 40 anos de história e de uma empresa de saneamento de água e esgoto de Valadares, mostra como é feita toda a purificação da água captada antes de ser consumida. São três processos, floculação, decantação e filtração. Depois, chega ao reservatório. Uma maquete física e interativa mostra como a adutora ficará depois do processo concluído. Essa adutora, depois do desastre de Mariana, foi um pleito do município junto à Fundação Renova para que fosse feita uma nova alternativa de captação de água. Hoje, a captação é feita quase 100% do Rio Doce. Caso venha acontecer um outro acidente, o município tem que ter uma outra forma de captação. Então, a captação do Rio Corrente vem para contribuir. Nós vamos tratar a água do Rio Corrente, distribuir, mas caso preciso, também nós vamos utilizar o Rio Doce. O coordenador de recuperação florestal de uma fundação explica sobre a adutora que ficará pronta no mês que vem. A gente trouxe esse evento aqui para mostrar para os moradores de Governador Valadares e região o funcionamento da nova adutora, que está para ser entregue agora em dezembro, já começar a operação assistida em janeiro. Demonstrar também como é feito o tratamento da água que é captada aqui na região e como é feita a água também que vem do Rio Corrente através da adutora. Como é o tratamento e distribuição para a população. E demonstrar também a importância da restauração florestal, da recuperação de florestas, do plantio de mudas nativas para contribuir com a recarga de lençol freático, para melhorar a quantidade e qualidade de água no Rio Corrente especialmente, que vai aparecer em Valadares, mas também com todos os rios e córregos da região da Bacia do Rio Doce. No local, um tubo estava sendo pintado. Segundo o Almir, são quase 40 quilômetros de tubulação para trazer água captada do Rio Corrente até Governador Valadares. De acordo com a instituição responsável pelo evento, será aplicado 1 bilhão e 700 milhões de reais para a recuperação florestal. Os recursos vêm de um TETAC assinado entre a mineradora Samarco e empresas acionistas. Tudo isso em função do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, ocorrido em novembro de 2015. São 40 mil hectares de florestas a serem restaurados na Bacia do Rio Doce e mais 5 mil nascentes. Boa parte desse recurso vai para a Bacia do Rio Corrente, em função de Governador Valadares ser o maior município impactado com o abastecimento de água após o rompimento da barragem de Fundão. Então, além de trazer água da Bacia do Rio Corrente para cá, a gente está restaurando a Bacia do Rio Corrente para aumentar o volume de água no Rio Corrente e aumentar a qualidade de água, claro que isso pensando em longo prazo. O rompimento da barragem de Fundão despejou 40 bilhões de litros de rejeitos de minério. Governador Valadares foi uma das cidades afetadas. A tragédia matou 19 pessoas e deixou 250 feridas. Governador Valadares foi uma das cidades afetadas. A partir da barragem de Fundão despejou 40 bilhões de litros de água. A partir da barragem de Fundão despejou 40 bilhões de litros de água. A partir da barragem de Fundão despejou 40 bilhões de litros de água.